Hoje eu irei falar sobre um comportamento típico de codependentes, que é uma espécie de auto-engano na sua visão sobre relacionamentos. O que eu quero falar com esse auto-engano? O que eu quero dizer com isso? Muitos codependentes, pessoas que têm traços de codependência, eu tenho vários vídeos sobre codependência, então vocês podem procurar aqui no canal, apresentam condutas de expectativas ou de uma imaginação sobre como os relacionamentos são, que levam essas pessoas a se auto-enganarem. Isso é presente em codependentes, tanto em relacionamentos ruins como em relacionamentos positivos. E esse é um grande problema. Por exemplo, há uma tendência em codependentes de permanecerem em relacionamentos ruins, se auto-enganando de que aquilo vai melhorar. Ou normalizando aquela conduta, ou seja, mentindo para si mesmo, estando em negação sobre o seu próprio sofrimento, ou aceitando o sofrimento por um auto-engano de que aquela situação no futuro vai mudar. Isso acontece muito em relacionamentos abusivos, em que codependentes estão envolvidos. Mas também existe uma outra conduta típica que tem a ver com o auto-engano também em relacionamentos saudáveis. E isso leva a um outro efeito adverso. Enquanto um codependente em um relacionamento abusivo permanece se auto-enganando em negação sobre os danos que aquele relacionamento lhe provoca, ou numa expectativa irrealista sobre o futuro, e por isso é muito mais facilmente manipulado nesse relacionamento, quando ele está em relacionamentos saudáveis, ele cria expectativas irrealistas também. Ele se auto-engana, ou ele vê aquele relacionamento muito mais profundo, porque você pode estar em um relacionamento bom, só que a pessoa tem outros planos na vida, a pessoa pode não ter um plano imediato de formar uma família, por exemplo, pode ter um foco profissional, pode ter qualquer outro tipo de foco. Mas um codependente vai se auto-enganar e ver coisas onde não tem a respeito disso. Ou num relacionamento que não é tão profundo, vê aquilo como uma grande paixão. Só que isso gera problemas, porque aumenta o nível de cobrança de codependentes, porque codependentes também podem ser relativamente tóxicos, no sentido de cobrarem excessivamente. Justamente porque eles se auto-enganam sobre a profundidade de um relacionamento. O que eu quero dizer com tudo isso? Que codependentes têm um problema de se auto-iludir, mesmo quando não são iludidos. Claro que quando são iludidos num relacionamento com uma pessoa que mente, manipula, busca usar do que são as crenças da pessoa para manipulá-la, eles vão ser mais facilmente iludidos. Mas mesmo quando eles não são e outra pessoa é completamente honesta, eles se auto-iludem. E esse acaba sendo um problema. Porque, de um lado, uma pessoa que quer manipular, o codependente se torna vulnerável à manipulação. Porque essa pessoa vai corresponder a uma imagem, por meio de espelhamento, ou por meio de mentiras, por promessas. Vai corresponder ao ideal que o codependente espera de um relacionamento. Um ideal que, digamos, que faz parte do seu imaginário. Ele vai copiar esse ideal que faz parte do imaginário. Mas, então, se o outro não for honesto, consegue explorar... Se for desonesto, consegue explorar esse caminho. Mas, quando o outro é honesto, o codependente também pode mentir para si mesmo, aumentando a profundidade desse relacionamento ou distorcendo o plano das pessoas. Vendo aquilo como mais profundo, ou aquilo como ver problemas na ausência do love bombing, do bombardeio amoroso, do espelhamento. Ou seja, problemas na ausência de manipulação. E aí, eles próprios se auto-manipulam. E aí, podem ter uma conduta de acusar o outro sobre coisas que o outro não está fazendo. Então, o grande enrosco dessa situação é... Em relacionamentos ruins, eles permanecem porque eles são facilmente suscetíveis ao engano, porque já corresponde ao seu auto-engano. Em relacionamentos bons, eles se auto-enganam até o relacionamento não ficar bom mais. Em relacionamentos ruins, o grande problema do codependente é o excesso de esperança. Daí o auto-engano. Ele pode ter esperança de salvar o outro, de que vai mudar o outro, de que o amor vai restaurar algo no outro. Ou que a pessoa é muito traumatizada, mas uma vez que ela melhorar, as coisas vão passar. Essa esperança excessiva de salvar, mudar, transformar o outro através do afeto é danosa. Então, qual é o problema desse tipo de relação? É que a pessoa, nessa esperança de salvar o outro, resgatar o outro, melhorar a relação, vai justificar erros injustificáveis. E vai se auto-enganar sobre a possibilidade do outro reparar esses erros. Mas, de outro lado, como eu falei, quando é uma relação boa, é possível que o codependente amplie, distorça as situações, de um modo a ver coisas onde não tem, o que vai gerar discussões, conflitos. O efeito desse auto-engano em relacionamentos ruins, claramente, é mais devastador. Não significa que não pode ser nocivo em relacionamentos bons, porque você pode ter um relacionamento que não deveria ser conflituoso, se tornando conflituoso por coisas que você enxerga que não estão ali. Ou por você estar aumentando excessivamente a profundidade daquilo, porque você está diante de uma pessoa honesta, que não vai ficar acelerando a velocidade da progressão daquele relacionamento. Mas, em relacionamentos ruins, claramente é devastador esse auto-engano. Porque o codependente praticamente não vai precisar ser manipulado. Ele já vai ser facilmente manipulável. Ele está muito apto, propício à manipulação. Então, é muito comum que, em uma relação ruim, o codependente, ao ser manipulado, além de estar suscetível a essa manipulação, ele depois vai entrar num auto-engano tão profundo, porque ela corresponde às suas crenças, a essa manipulação, que esse codependente vai colocar a culpa em fatores externos, como no trabalho, nos amigos. Por exemplo, ele não tem tempo de mim porque trabalha demais. Ou tem tempo para me ver porque me trabalha demais. ou porque está estressado no trabalho, foi demitido. Então, é por isso que ele está brigando comigo todo dia. Uma vez que arruma um emprego, vai melhorar. E essa pessoa arruma um emprego e piora. Aí, o que acontece? O codependente começa a procurar outros fatores externos. Por exemplo, tem um caso que eu conheço de uma pessoa codependente que colocava, namorava um homem que a traía constantemente e ela foi minando todas as relações de amizades dele, inclusive, porque ela colocava a culpa nunca nele, mas nos amigos. Por exemplo, ele traía com uma pessoa. Essa pessoa era amiga em comum com outros amigos dele. Ela arranjava confusões com os amigos dele, se auto-enganando de que, na verdade, ele foi influenciado. Ele nem dizia isso, nem os amigos, ninguém dizia. Mas ela se auto-enganava para acreditar que foram os amigos que o influenciaram, como se ele fosse uma pessoa altamente influenciável. Isso foi minando relações ao redor dele, mas relações ao redor dela, porque cedo ou tarde chegou nas pessoas próximas delas alguns tipos de acusações. Então, foram destruídas as amizades, afastadas as pessoas, porque o fator tem que ser sempre externo. Tem algo que está atrapalhando, uma vez que esse algo for resolvido, não vai mais atrapalhar. Essa é uma crença comum entre codependentes. Então, é como se você estivesse auto-manipulando. Se auto-manipulando. Nem precisa a pessoa dizer, essa é que é a gravidade. Não precisava a pessoa que traía, não relaciona com codependente, dizer. Eu fui induzido por meus amigos a fazer isso. A pessoa chega à conclusão sozinha que ele foi induzido para proteger essa relação. Isso que é um auto-engano, uma auto-manipulação. Então, essa pessoa pode ser capaz de destruir amizades para se auto-enganar. Se vai se ver, e aliás, quando ela não consegue se auto-enganar por meio de fatores externos, ela vai se auto-enganar, se vendo como uma pessoa ruim, que não faz o suficiente para salvar aquela relação. Novamente, se uma das crenças é, são fatores externos, outras pessoas, uma vez que corrija, vai estar tudo certo. E essa correção nunca vem, está sempre no futuro e nunca acontece. É como se a pessoa fizesse o future faking. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, que é uma promessa de futuro a si própria. Não é o outro que está lhe prometendo um futuro falso. É a pessoa que está mentindo para si própria sobre um futuro que nunca chega. Então, ela tenta ver que no futuro, uma vez que soluciona algumas coisas, vai ser melhor. Só que se isso progride e não for possível, não for possível, não for possível, o independente vai começar a se ver como uma pessoa ruim que não fez o suficiente pelo relacionamento. E aí ela vai supercompensar, mas tentando tornar o relacionamento melhor para o outro, que lhe faz mal. Um terceiro fator, além desse fator de colocar no fator externo, ou de até se ver ruim depois de um tempo, porque não ter sido capaz, como se fosse a responsabilidade dependente de resolver as coisas, no fundo, são mentiras para si próprios, auto-manipulações para sustentar essa relação. Começa também a ter um fator de surgir, de ter constantemente, de fundo, uma ilusão de que se doar por amor, em nome da relação, para manter a relação futura, no futuro, ou para no futuro ter uma família, vale a pena. Uma ilusão do tipo, se eu der meu amor, essa pessoa vai se restaurar, vai ficar melhor. E, no fundo, lá na frente, vai valer a pena, porque nós vamos casar, ou nós vamos ter uma família juntos, sem perceber que é pior se essa fantasia se realizasse, se eu, de fato, estiver com essa pessoa no longo prazo. Então, há um grande problema, e também nessa ilusão de que as coisas vão se resolver. E, aliás, tem uma outra coisa que acontece, e isso é importante também. Vocês já devem ter visto muitos casos de pessoas que engravidam ou casam achando que assim vão resolver a relação. Nós só brigamos, eu acho que se a gente casar vai parar, ou nós só brigamos, eu acho que se a gente tiver filhos vai resolver. É absurdo, porque, na verdade, você vai criar mais responsabilidades e mais intimidade, o que tende a causar mais problemas. Mas as pessoas entram nesse auto-engano, aprofundam essa relação, às vezes colocando um terceiro no jogado, que é um filho, e é claro que as coisas vão piorar, porque a privação de sono cuidando de uma criança, as obrigações financeiras de cuidar de uma criança vão piorar a situação. Então, é novamente um auto-engano. As pessoas co-dependentes podem também ter um auto-engano sobre si depois de muito tempo nessa relação. Às vezes até pode ser rápido, mas com o tempo isso tende a progredir. De se culpar. Como assim? O co-dependente tenta tudo para manter a relação, e às vezes ele não consegue melhorá-la. Mas ele vai tentar tudo para manter, inclusive se autodepreciar. Por exemplo, o co-dependente pode ser culpado para a relação não estar melhorando. Aí ele vai dizer, Ah, eu preciso tratar minha ansiedade, eu preciso melhorar minha ansiedade, eu estou deprimido, e se eu não for deprimido, as coisas vão ficar bem, sem perceber que aquela relação está contribuindo para a sua ansiedade, ou para a sua depressão. Então, o co-dependente vai se culpar por não estar fazendo tudo pelo outro, e à medida que vai adoecendo, ele vai achar que o adoecimento é uma característica dele, e não uma característica que está sendo provocada nessa situação. E tudo isso, ele prefere se culpar para manter a relação. E aí vem o outro e fala, Você é problemática, você é problemático e a culpa é sua. Aí pronto. Internaliza tudo, correspondeu a esse auto-engano. E no geral, isso vai acabar sendo uma questão de não aceitar a realidade. Não aceita a realidade porque a relação é adoecedora, então não vai aceitar que está numa péssima relação, então nada vai mudar, vai tentar manter aquela relação daquele jeito, só para não perder aquela relação. Então é uma dificuldade de aceitar essa realidade, então eles preferem viver em sofrimento, e eu falo preferência porque há uma escolha aí, se auto-enganar, se auto-manipular para manter a relação. Por isso que eu digo que nem todo mundo que está aqui assistindo os meus vídeos é codependente, porque a codependência implica numa gravidade que é essa auto-manipulação, e esse auto-engano, esse exercício de não aceitar a realidade para manter uma relação que não é boa. Muitos podem cair em relacionamentos abusivos sem ser codependentes, mas o codependente vai se esforçar terrivelmente para mantê-lo. Então, em geral, o que o codependente vai fazer nesse processo de auto-engano é a justificação da ação do outro, a justificação vai estar em fatores externos ou em você próprio, se culpando, a culpa é dos outros ou a culpa é minha, ou vai estar em negação sobre a possibilidade de o outro melhorar. Basicamente, já estão todas as provas de que não há nada sendo feito para o outro melhorar para que essa relação melhore, mas ele vai negar tudo. Ele vai ter uma esperança inútil, uma esperança vã, num futuro melhor. Em geral, o que essa justificação, mas essa negação levam é uma espécie de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva tem a ver com você, as ações, você tentar cognitivamente fazer com que faça sentido algo que as ações e as crenças não batem. O que está acontecendo, de fato, na relação é uma coisa, mas você acredita em outra que vai no caminho oposto. Está piorando e você acredita que está melhorando. As ações e as crenças não batem. Então, para enquadrar isso que não bate, e a pessoa não ficar em intenso sofrimento, que já está com ansiedade, possível depressão ao longo do tempo nessa relação, então está piorando essa relação, e esse efeito faz uma justificação, uma negação. Então, você está em conflito interno. Isso que significa dissonância cognitiva, entre o que acontece e o que você imagina. A pessoa em dissonância está nesse conflito interno. Então, para resolver, ela justifica e nega. Para lidar com... Para desfazer esse auto-engano, a primeira coisa que eu digo é que é necessário ter uma visão realista. Ações maiores que discurso. O que você está pensando e o que o outro te diz é uma coisa, mas o que o outro faz é mais importante. Talvez, numa relação boa, o que o outro faz? Olhe o que o outro faz para poder avaliar o grau de profundidade dessa relação. E numa relação ruim, principalmente. Aprenda a fazer um tipo de análise objetiva dos fatos que é... Talvez escrever. Antigamente, as pessoas tinham o costume de ter diários. Lixe as ações do outro. Lixe as suas ações. Descreva a relação. Não as expectativas. Porque você pode ter expectativas que são irrealistas, que você está vendo nas ações dos outros. Descreva o que acontece. Descreva, anote o que o outro te diz. Para você fazer uma boa leitura. Porque você pode estar estragando uma relação boa, por expectativas irreais, e entrando numa relação, ou entrando numa relação muito ruim, por alguém corresponder às suas expectativas auto-enganadas. E assim está te manipulando. Ou você está se auto-manipulando. Principalmente para ficar numa relação ruim. Não tente ficar lendo a mente dos outros. Eu falei já em outros vídeos. Pessoas com transtornos de personalidade fazem muito isso. Pensam que o outro está pensando. E atribuem sentidos e intenções ao outro. Você acha que a pessoa está pensando assim. E cria um monte de histórias na sua cabeça a partir disso. Mas não são só pessoas com transtornos de personalidade. Condependentes também fazem isso. Eles vivem numa ilusão, numa fantasia, numa história muito mais romantizada do que ela realmente é. E isso é ruim para relações boas e ruins. É preciso ter uma visão realista, não romantizada e ilusora. Porque essa visão fantasiosa pode estragar relações boas e manter relações ruins. Então, de um lado, listar. Aprender a fazer uma análise objetiva. Listar o que acontece. Listar o que o outro te disse. Listar o que você fez. Aprender a descrever a relação. Talvez anotando. Ou talvez falando com um terapeuta sobre essa relação. Muito menos sobre suas expectativas. O que está dentro da sua cabeça. Mas o que está fora. O que está acontecendo. De um lado, isso. Isso ajuda a ter uma visão realista. Aprender a descrever essa relação e não as suas expectativas. E não as suas fantasias sobre ela. E segundo, aprender uma coisa muito importante. De que ser só é ok. Condependentes têm dificuldade. Eles sentem uma solidão crônica. Quando estão sozinhos, eles se sentem mal. Eles precisam de algum nível. Isso até é um pouquinho próximo do narcisismo. Não estou falando que são narcisistas. Mas tem a mesma necessidade de validação social. Não de validação constante, igual um narcisista. Mas de aceitação por meio do afeto. Os amigos têm que ser carinhosos. As pessoas próximas. Então, tem uma necessidade de validação. É necessário que o dependente contive uma vida só. Aprenda, sei lá, morando sozinho. Tendo hobbies sozinhos. Fazendo um esporte que eles estão sozinhos. Tendo atividades solitárias. Isso ajuda a romper um pouco com a dependência. Desse excesso. De estímulos. Do que vem do outro. Do outro te dizendo que você é especial. Isso ajuda você também a ter uma visão realista. Porque vai romper a dependência. Você não vai depender e ser facilmente manipulado. Por alguém que tiver elogia, por exemplo. Então, aprender a ser só também ajuda a fortalecer. E evitar esse tipo de coisa. Mas, sobretudo, uma visão realista. Com uma visão realista. Onde fato se sobrepõe ao que está dentro da sua cabeça. Onde você vai conseguir analisar ações. Ou até o que o outro fala. Mas, do ponto de vista de correspondência com as ações. Ao invés do que você está pensando que pode ser hipoteticamente. Aquela relação. Então, é preciso ser realista para fugir dessas ilusões. Que podem colocar codependentes em relacionamentos abusivos. Na manutenção desses relacionamentos. Ou fazer com que os codependentes estraguem. Ou piorem relacionamentos que são possivelmente positivos. Possivelmente bons. Então,ції engritados. 8ion Fontena люди em relacionamentos habitamentos uscionados. z